A vida do ser humano é uma constante metamorfose. O louco do Raul Seixas, ele não mentiu em sua música, onde ele diz que prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada na fé é que tem coisas que falamos na teoria, julgamos na teoria, temos uma opinião formada sobre algo, porém quando passamos alguma situação na prática, nós vemos que aquilo que nós pensávamos não é realmente aquilo que falávamos na teoria. No meu caso, eu criticava as pessoas que se desligaram do sistema denominacional religioso, pois Deus permitiu que eu saísse, não me desviei, não fui para o pecado, não fui para a curtição da carne, fiquei nove meses dentro de casa, revoltado com o sistema denominacional, senti na pele o que as pessoas chamadas de desigrejadas sentem. Hoje eu não julgo essas pessoas, porque praticamente 100% delas são pessoas feridas, machucadas pelo sistema religioso. No meu caso, eu entendi biblicamente que eu concordando ou não com o sistema religioso, eu tinha que me reunir e estar inserido em um grupo cristão. Isso que eu estou dizendo é Bíblia. Eu individualmente sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que usufruir desse corpo com sabedoria, manter esse corpo em comunhão com o Senhor Deus. Agora, igreja, e eu não sou igreja sozinho, igreja é um corpo formado por membros. E para eu ser membro do corpo de Cristo, eu tenho que estar em comunhão espiritual com uma igreja, com um povo. Eu tenho que estar sob uma liderança, estar debaixo de um pastoreio de homens comissionados pelo Espírito Santo para essa parte. Só que tem pessoas que saem da igreja, geralmente por uma revolta, uma decepção, como foi o meu caso, e eles passam a nutrir ódio pelo sistema denominacional que saíram. Por exemplo, eles passam a rechaçar tudo aquilo que é ensinado lá. Por exemplo, no caso da Congregação Cristã no Brasil, onde eu faço parte, a maioria das pessoas que saem de lá, no caso os homens, a primeira coisa é deixar a barba crescer, porque essa prática da barba é proibida lá. E eu não vejo fundamento bíblico, mas é uma lei da igreja, não da Bíblia. No caso das mulheres, a primeira coisa que elas fazem é queimar véus. Teve várias aqui no YouTube que fizeram vídeos queimando véu. Então, quando as pessoas saem do movimento religioso que estão, elas passam a fazer tudo aquilo que era proibido para elas naquela instituição. E por ora, outros que saem do sistema denominacional, eles começam a desprezar até aquilo que é bíblico. Muitas vezes, coisas bíblicas, eles desprezam. E o reverendo Caio Fábio é um desses. O reverendo Caio Fábio, ele foi um dos maiores pregadores e teólogos da década de 80 e 90. Eu sou sincero em dizer, tá? Eu gosto da pessoa dele. Eu vejo o Caio Fábio como uma pessoa do bem, um homem cansado e machucado pelo sistema religioso. Eu, na época que fiquei destemplado, que eu saí do templo, eu assisti muitas lives do Caio Fábio. Eu vi muitos vídeos que ele produziu. Apesar dele falar muitas verdades, nem tudo que ele ensina é salutário e sadio pro espírito. Tem muito ensino antibíblico na boca do Caio Fábio. E nesse vídeo de hoje, eu quero trazer aqui a minha forte opinião e comentar algumas das coisas que eu vi nos vídeos do Caio Fábio, na fala dele, e fazer uma análise do comportamento e posicionamento do homem que hoje é considerado o sábio que enlouqueceu. Fica aí, não sai desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus e a paz do nosso Deus Pai Celestial esteja com todos vocês. Eu quero agradecer você que clicou nesse vídeo. Deus abençoe muito a vida de cada um. Eu peço que você me ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, deixando o seu like, que é completamente gratuito, não te custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí, do seu celular. Me sigam também no meu Instagram, arroba ReinarOficial. E se você quiser perder peso, mais de 10 quilos em apenas 30 dias, como eu perdi, eu te apresento esse complemento à base de ervas, 100% natural, é eficaz, funciona de verdade, fica até o final do vídeo para saber como adquirir. E também eu quero te convidar para ir comigo, em uma caravana, à Terra Santa, Israel, em maio de 2024. A rota será Dubai, Egito e Israel. A Cobelstur tem um pacote de viagem com passagens, hotéis, alimentação, guia turístico, tudo incluído em um pacote de viagem com parcelas que vão caber no seu bolso. Para quem tiver interesse, entre em contato desse número, 459-8832-7071, falar com o irmão Zezinho. O Caio Fábio é inegavelmente um dos pastores mais inteligentes que a igreja presbiteriana do Brasil já teve em seu seio. O Caio Fábio nasceu em Manaus em 1955 e ele foi um dos principais líderes presbiterianos dos anos 80 e 90. E hoje, Caio Fábio é a principal voz do cristianismo não denominacional do Brasil, os vulgarmente, chulamente, chamados de desigrejados. A família do Caio Fábio se converteu na igreja presbiteriana no ano de 1967 e, posteriormente a isso, toda a família dele se converteu. Caio se batizou em 73. No início de 1977, ele foi ordenado pastor presbiteriano com apenas 22 anos de idade para vocês terem uma noção de como Caio Fábio é inteligente. Ele era um cara precoce na época dele. O progresso espiritual dele foi muito rápido. Em 1998, foi descoberto seu adultério. Ele acabou se divorciando e unindo os seus laços conjugais com a Adriana, que é a esposa dele atual. Eu acho que foi esse adultério dele que fez com que ele tivesse uma crise de consciência dentro da denominação. Em 2003, ele decidiu sair definitivamente do movimento denominacional fazendo um pedido para ser exonerado do ministério da igreja presbiteriana do Brasil. A partir de então, Caio Fábio passou a ser o mentor espiritual de ex-evangélicos hoje destemplados. Para quem não sabe ou não conheceu o auge do ministério do Caio Fábio, teve uma época na vida dele quando ele era um ministro presbiteriano viajando por todo o país, lotando igrejas e auditórios e tendo inúmeros VHS, CD's, com seus sermões sendo vendidos. Ele havia se tornado uma referência entre os cristãos evangélicos, sobretudo os protestantes históricos, ou seja, os reformados. Caio Fábio é de linhagem presbiteriana e os presbiterianos não acreditam no pentecostalismo. Caio Fábio foi uma celebridade nos anos 90, mas o Caio da década de 80 e 90 caiu, como é passível de todos nós cairmos também. Qualquer um de nós pode cair. A questão não foi o seu pecado de adultério, mas pelo que dizem foi o orgulho. Ele foi orgulhoso e não quis que o seu caso fosse tratado. Algumas figuras do presbiterianismo dizem que o orgulho de Caio Fábio causou a sua ruína ministerial. Aí ferido, todavia machucado, ele ajuntou-se a outros também machucados e criou o caminho da graça, uma organização não denominacional para acolher aqueles que são denominados desigrejados. Eu não gosto desse termo, mas muitos usam. Quem não conhece o Caio Fábio, quem não sabe quem ele é ou quem não sabe quem ele foi, fica impressionado, pois a oratória dele é uma das melhores. Outro fator é que ele atrai a simpatia do público com suas denúncias contra os mercadores da fé. Em uma entrevista que ele teve com Danilo Gentili, o Caio Fábio começou maravilhosamente bem a entrevista. Ele disse algo que é passível de concordância. Ele disse que a igreja brasileira no geral é manobrada por pastores mal intencionados que desprezam o ensino bíblico. Isso é notório. É só ver as heresias que são denunciadas quase todos os dias aqui no meu canal. O Caio bateu forte no segmento neopentecostal, mas bater nos neopentecostais é facílimo, pois quem tem um pingo de discernimento espiritual discirne que as práticas dessas igrejas são antibíblicas. O negócio é defender e preservar a sã doutrina em meio aos hereges e aos mercantilistas da fé, os desviados que estão inseridos no neopentecostalismo. O Caio Fábio prega algumas bobagens. Uma delas é afirmar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não me surpreende essas afirmações vir de um homem que defende o aborto, a homossexualidade, abre as portas para o adultério e por fim distorce os textos bíblicos para pregar uma filosofia liberal antibíblica. Caio prega libertinagem e não liberdade em Cristo. Se uma pessoa que defende todo tipo de desvio de conduta cristã esperar que ele defenda a Bíblia como a inerrante palavra de Deus seria no mínimo incoerência acreditar nisso. Espantosamente Caio Fábio alega que ninguém absolutamente leu a Bíblia tendo Cristo como a chave hermenêutica. Logo se deduz então que nós somos todos analfabetos teológicos. Afinal, se de dois mil anos para cá ninguém teve um conhecimento correto de Cristo através da Bíblia, qual Jesus que nós seguimos então? Qual evangelho foi pregado a nós? Agostinho, Lutero, Calvino, os puritanos expurjam, dentre outros tantos grandes teólogos da história estão então todos equivocados. Somente o Caio Fábio possui o verdadeiro conhecimento correto de Jesus nas escrituras. O Caio Fábio ele é um grande apoiador do sexo antes do casamento. Na opinião do Caio Fábio desde que não haja defraudação ou traição na relação não há problema nenhum de que duas pessoas que se amem e namoram sem serem casadas se envolvam sexualmente. Caio também diz que a luz do evangelho não pode se contrapor aos que agem desta forma porque não dá para se convencionar o que seja realmente um casamento. Pois bem, diante desse exposto eu gostaria de enumerar alguns motivos porque considero que o ensino do Caio Fábio esteja equivocado. Bom, em 1 Coríntios 7, 8 a 9 Paulo orienta a igreja dizendo que é melhor com que os solteiros se casem do que vivam abrazados. A Bíblia não permite relações sexuais fora do matrimônio em 1 Coríntios 6, 18 7 ao 2. A Bíblia condena a imoralidade como um pecado que afronta a santidade do Senhor Deus. Deus instituiu o casamento para a nossa felicidade plenitude e segurança. As escrituras ensinam que o sexo entre o marido e a mulher é a única forma de relações sexuais que Deus aprova. Hebreus 13, 4. No caso, Hebreus 13, ele ensina que o leito conjugal deve ser conservado puro e maculado, sem manchas e que o Senhor julgará os imorais e os adúlteros. Quanto à relativização do casamento que está comum nos dias de hoje, eu digo que o casamento está bem além do que simplesmente uma junção carnal. O quadro que nós temos é muito mais complexo e tem uma responsabilidade pública legal pois está em jogo a vida, a proteção da esposa, os direitos dos filhos. Quando não há um compromisso oficial diante da lei, mas apenas um viver junto, uma vida de amasiado, como que se pode falar em adultério, divórcio, herança de filhos, propriedade de terras, sustento para a desamparada, etc. Então, por isso que o casamento diante da lei é importante para o cristão. E também Caio Fábio é um defensor ferrinho das causas LGBT. O Caio Fábio comentou a passagem onde Pedro tem a visão daquele grande lençol que desce do céu cheio de animais impuros e que Deus manda Pedro matar e comer. Ele faz uma bela comparação desse texto dizendo que nós devemos receber os namorados dos nossos filhos homossexuais em casa e as coisas impuras ali na visão de Pedro são os gentios que deveriam receber também o evangelho e segundo Caio Fábio receber os namorados dos filhos gays em casa seria como Pedro se recusando a comer animais impuros e Deus os santificando como isso fosse a coisa mais natural do mundo e ainda ele diz que se queremos ser recebidos pelo pai que está no céu devemos da mesma forma receber os namorados dos nossos filhos homossexuais. Então já não é mais o sangue de Jesus que nos salva através do seu sacrifício remidor na cruz mas é a atitude amorosa em receber os namorados dos nossos filhos homossexuais em casa. O Caio Fábio ele está pregando o evangelho inclusivo da forma mais escancarada do mundo ou seja o Caio Fábio ele romantiza o pecado ele não trata o pecado à luz da Bíblia então o Caio Fábio entre outras besteiras ele teve a pachorra de dizer que o ser humano é a coisa mais linda e santa que Deus criou nesse mundo sendo ele guia o hétero mas não é isso que diz as escrituras pelo contrário a Bíblia diz que o homem está morto em seus deleitos e pecados e que precisa da ressurreição espiritual na sua vida então se o homem está morto no pecado então está como Lázaro está fedendo cheirando mal agora que tipo de evangelho quer pregar o Caio Fábio eu não entendo eu não entendo qual é o evangelho que ele prega o nome para o evangelho dele é o evangelho da libertinagem e esse evangelho da libertinagem não se encaixa aqui na Bíblia o mais grave disso é que se ajuntam a Caio Fábio pessoas incautas sem conhecimento da Bíblia pessoas decepcionadas com as suas igrejas com as suas famílias e passam a ter no Caio Fábio uma pessoa que lhes dá todo o apoio espiritual é importante as pessoas buscarem um apoio em alguém mas o problema é que eles passam a ser discípulos de Caio Fábio e não discípulos de Cristo eu percebi isso lendo os comentários que os inscritos deixam nos vídeos dele se você confrontar os seguidores do Caio Fábio com textos bíblicos eles apenas vão usar chavões que eles aprenderam e nunca uma refutação com exegésia inteligente da Bíblia por exemplo eles afirmam você é religioso você só sabe a letra você não entendeu nada do evangelho você está cego espero que Deus abra sua mente notamos que são chavões de pessoas que fazem parte de uma seita eles não tem argumentos um argumento bíblico contundente como eu estou trazendo aqui mas chavões aprendidos claro com seus líderes que não ensinam a Bíblia de uma forma sadia então o que nós vamos esperar dos discípulos de um líder assim eu quero concluir aqui que eu não tenho nada pessoal contra a pessoa do Caio Fábio eu admiro como pessoa ele é inteligentíssimo ele é um gênio mas a sua doutrina está longe do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo você assiste ao Caio Fábio escreva aqui nos comentários eu quero saber a sua opinião eu peço carinhosamente a força de todos vocês eu peço que vocês compartilhem o meu canal com mais pessoas deixem o like ou joinha inscrevam-se no canal ative o sininho das notificações e mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês encerro mandando um abraço fraterno na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mandando um ósculo santo um beijo no coração de todos fiquem com Deus e não sai desse vídeo se você quiser perder peso veja o recado que o Irmão Rodrigo tem para dar para vocês o link de contato com o Irmão Rodrigo estará no primeiro comentário fixado logo abaixo paz e Deus irmãos aqui é o Irmão Rodrigo sou o representante do NUTRON aqui de Cianorte Paraná venho apresentar para vocês esse produtinho aqui o NUTRON emagrecedor natural é um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente para você que já tentou de tudo chega de conversa vem com o NUTRON que o NUTRON é top vai te ajudar de verdade e olha só para você que está assistindo aqui o canal do Irmão Carlos Reinar está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição nos comentários se você clicar e vir falar comigo agora mesmo eu vou te dar um desconto especial no NUTRON